Oi pessoal, vou mostrar como fazer um mini-air condicionado caseiro. Pegue aquele papel que vocês vão analisar as matérias necessárias. Pegaram? Então tá. Bye bye. Dois coolers de... Tão de voltas, porque não sabe o cooler é esse ventiladorzinho aqui. Tem os computadores velhos, mas é na parte do seu computador porque isto pode superaquecê-lo e pode fazer com que queime o seu computador. Então, tire de alguma fonte queimada, alguma coisa que tenha um cooler e dois volts. Melhor, dois coolers de dois volts. E... Segundo, você vai precisar de uma caixa de isopor desse tamanho aqui, mais ou menos. Olha só, eu não sei quantos litros tem dentro. Porque eu não sei, eu comprei isopor e fiz, como você pode ver. Pois é, um pedaço de isopor. Vai precisar de mais uns pedaços de isopor pra fazer o que eu vou dizer depois. Vai precisar de uma gradezinha ou alguns palitos de sorvete pra enfiar assim, pra proteger o cooler. E desse lado aqui você também protege, porque eu não consegui grades, então eu não pude botar nada. Mas garanto que funciona esse ar condicionado. E outro, você vai precisar de uma fonte que ela pode ser de 30 a 34 volts ou de 9 a 16. Aí vai depender, se for de 9 volts a 16 volts. Vocês vão ter que ligar o fio vermelho com o fio vermelho dos dois coolers. E o fio preto com o fio preto dos dois coolers. E aí, vocês vão fazer mais. Se for ligar numa fonte de 30 a 34, vocês vão precisar ligar o fio positivo no fio negativo. E ligar os outros dois fios preto e vermelho nos respectivos buracos, negativo e positivo. Então, vamos à montagem. Vocês estão vendo? Precisa, você vai pegar os coolers, se você tiver uma caixa pronta já, você corta aqui. Vai circular ali com a caneta, vai cortar e vai colocar o cooler ali. E você corta um pouco menos pro cooler não cair fora. Se não encaixar, você vai dar um jeitinho. Bota uma cola quente, como essa aqui. Aplica um pouco. E, segundo, depois que você já botou os coolers, você vai precisar de um pedaço de isopor. De mais ou menos uns 25 centímetros, pelo menos. Aí você corta ele numa medida que... Não, na verdade é um pedaço de isopor que caiba no fundo da caixa, né? De isopor. E que dê um espacinho. Aí você corta pra dar um espacinho. E coloca quatro quadrinhos de isopor embaixo pra dar uma distância do chão da caixa. Pra ficar um espaço ali embaixo. Isso faz vários buraquinhos no isopor pra quando o gelo derreter escorrer água. E, quando a gente vai botar gelo, bota uma coisinha pra proteger o cooler. Este e este aqui também. Então... Bom... Aí você vai... Você vai ter colocado aqui. Vai ter colado com cola quente. Eu colei com cola quente. Você pode colar com outro tipo de cola, mas... Não sei colar, na verdade, mas tem que ficar apoiado assim, né? Eu colei porque daí fica melhor. Então... Aí você pega... No meu caso, assim... Que eu nem expliquei no começo do vídeo. No meu caso, eu vou usar uma fonte de 32 volts. Então eu liguei o fio preto com vermelho. E o preto e vermelho, o restante... Eu liguei na fonte. Só que... Eu não vi mais gelo aqui em casa. Porque eu já gastei tudo me refrescando. Ah! E esse é um detalhe, ó. Isso aqui... Essa mangueirinha... Ela vai servir... Pra sair a água... Água que... Água que sobrar, né? Aí você vai fazer um pequeno furo... Aqui... No lugar do fundo da caixa... E vai colar com... Cola quente. Agora, se você for fazer um isopor... Lembre-se de aplicar cola em todos esses buracos que você for construir um isopor. Porque eu construí um... Essas frestinhas aqui, ó. Principalmente aqui em volta. Tudo que é fresta... Volta, cola... Não é isso que vaza muito. Agora se ficar pronto, eu não vou falar, né? Bom... Tendo feito tudo isso já... Aí... Você... Vai precisar... Ah! O principal, como eu disse... Vai precisar de uma tampa... Que... Dê certo... Aqui... De preferência, né? Precisa de uma tampinha... E... Você pode fazer com tudo isso aqui... Quanto material... Mas... É um isopor que vai ter muito mais durabilidade. Então... Tem um minutinho... Que eu vou pegar... E vou conectar... Aqui... Só tem eu com a câmera, então é meio difícil de fazer as coisas... Agora vocês vão ver... Está funcionando o cursor... Esse aqui também... Agora... Como eu já disse... Eu estou sem gelo... Eu não vou poder... Só lhe mostrar agora... Mas... Aí... É isso aí... Vai gelar... Ah! E um detalhe, né? Só um momento, hein? Você vai... Vai ter que olhar... No cooler... Que ele vai ter... Umas coisinhas... Aqui, ó... É num desses lados aqui... Ali, ó... Uma setinha... É pra onde ele gira... E essa setinha... Num lado... Você vai ter que... Direcionar essa seta... Tipo... Direcionando pra dentro... Mas... No caso... Eu vou ter que direcionar pra dentro isso aqui... E o outro lado... Tu direciona a seta pra fora... Pra... Sair... Por esse lado entra o ar... E por aquele lado sai... Então... Eu... Vou fechar aqui... Só um minutinho... Pronto... Já fechei... Então... É isso aí... Você coloca o gelo aqui dentro... Claro... Lembre-se de proteger esse cooler aqui também... Porque eu não pude... Porque eu não tenho proteção... Quase estraguei meu cooler... Então você vai botar o gelo aqui dentro... Como vocês podem ver... Eu não tenho mais gelo... Aí... Coloca a tampa... Colocando a tampa... Só um minutinho... Que eu vou ligar a fonte... Você liga a fonte... E vai ficar assim... Ó... Deixa eu ver se você pode... Por cima... Passar uma fita... Qualquer coisa... Entendeu? Mas... Aí... Essa mangueira aqui... Pode ser mais comprida... Pode ser outro tamanho... Você vai botar ela num balde... Alguma coisa... Pra sair a água... Porque vai derreter a água... Vai derreter o gelo... Então... Galera... Essa foi a vídeo-aula... De como fazer... O mínimo ar-condicionado caseiro... E garanto a todos vocês... Que funciona... Se gostou... Clique aí embaixo... Em gostei... E... Favorite o vídeo... E... Inscreva-se no meu canal também... Então... Essa foi a mais uma vídeo-aula... De... Eduardo... Então... Falou, pessoal!